Neste vídeo vamos ver como obter o vetor normal a um plano, ou seja, um vetor perpendicular a um plano, a partir da equação cartesiana. Então, vamos começar por considerar aqui um plano. Consideramos aqui um plano, reparem. Este plano aqui. Reparem que este plano vai até infinito em todas as direções, mas nós representámos-lo assim com um bordo para que seja perceptível. E agora vamos considerar aqui um vetor que seja perpendicular a este plano, o chamado vetor normal ao plano. Então, existe aqui um ângulo de 90 graus para o plano e este vetor nós vamos chamar vetor N. Este vetor vai ter coordenadas, digamos, A, B e C. Nós podemos dizer que este é o vetor A vezes é 1. Este aqui é o vetor unitário, é o vetor que tem coordenadas 1, 0, 0. Então, mais B é 2, mais C é 3. Nós também podemos dizer que este vetor aqui, N, é o vetor de coordenadas A, B e C. Podemos utilizar esta notação aqui, em que indicamos simplesmente as coordenadas, ou podemos dizer quais é que são as componentes, digamos, dele em termos destes 3 vetores. Agora podemos considerar aqui um ponto no plano. Vamos supor que este ponto aqui é um ponto no plano. Vamos supor que este ponto tem coordenadas XP, YP, P de plano e ZP. Este é um ponto concreto no plano. E dado este ponto, nós podemos considerar o vetor associado aqui a este ponto, que tem como coordenadas as coordenadas deste ponto. Para isso, nós vamos considerar aqui um referencial. este aqui é o eixo dos Zs, este aqui é o eixo dos Xs, e este aqui é o eixo dos Ys. Muito bem. Então, agora, dado este referencial, nós podemos considerar o vetor que tem coordenadas, que tem as mesmas coordenadas deste ponto aqui. Ou seja, é o vetor que, quando desenhado aqui na origem, ele vai apontar para aqui, para este ponto. E vamos chamar este vetor, o vetor P1. Este é o vetor P1. Ele vai ter coordenadas XP, YP, ZP. Nós podemos também escrevê-lo aqui nesta forma, assim, a partir destes vetores, desta base. Então, podemos dizer que este é o vetor XP é 1, mais YP é 2, mais ZP é 3. Agora, vamos considerar um ponto genérico no plano. Vamos considerar aqui um ponto genérico. Vamos supor que ele tem coordenadas XYZ. Este é um ponto genérico do plano. E nós, agora, também podemos considerar o vetor que aponta aqui para este ponto. que, no fundo, vai ser o vetor cujas coordenadas vão ser as coordenadas do ponto. Vai ser determinado por este ponto aqui. Este vetor aqui, nós vamos chamar P. Este vetor, o vetor P, vai ser o vetor que tem coordenadas XYZ. Pode ser escrito, aqui, em termos desta base, pode ser escrito como sendo X é 1, mais Y é 2, mais Z é 3. E porquê que nós consideramos estes dois vetores? O P1 e o P. Porque agora podemos considerar um terceiro vetor. E este terceiro vetor pode ser visto como sendo um vetor do plano. Reparem, eu vou considerar o vetor que vai aqui do fim do P1 para o fim do P. Reparem que este vetor aqui vai ser, no fundo, o P menos P1. Vai ser a diferença de P e P1. Este vetor aqui também pode ser visto como, reparem, nós podemos pensar que ao P1 somamos o P menos P1 e com isso obtivemos o P. Tudo isto faz sentido. Este P menos P1 vai, tem como base, eu posso representá-lo, claro que ele poderia ser representado noutro sítio qualquer do espaço, mas posso representá-lo como tendo base aqui no ponto final do P1, no ponto de coordenadas x, P, y, p, z, p e depois apontar aqui para o ponto de coordenadas x, y, z. E quais é que são as coordenadas do P menos P1? P menos P1. É muito simples, vão ser as coordenadas do P menos as coordenadas do P1. Vai ter coordenadas x menos x, p vezes, é 1, depois mais y, menos y, p, vezes, é 2, mais z, menos z, p, vezes, é 3. E porquê que nós estamos a construir tudo isto? Porque este P menos P1 pode ser visto como o vetor diretor de uma reta que está contida aqui dentro deste plano. E este vetor n, este vetor era perpendicular ao plano. Ou seja, o produto interno, o produto escalar do vetor n pelo vetor P menos P1 tem de ser igual a zero. Reparem, o produto escalar de n por P menos P1 por P menos P1 isto tem de ser igual a zero. Então, nós sabemos que isto aqui é igual a zero. E se isto aqui é igual a zero, nós podemos calcular este produto aqui interno. Porque nós temos aqui as coordenadas do n e temos as coordenadas do P menos P1. Então, como é que se faz aqui este produto? Este produto escalar, ou produto interno, faz-se o A vezes este e depois soma-se com o B vezes este e por aí adiante. Então, vamos fazer isto com cores para ser um bocadinho mais perceptível. Vamos fazer aqui o A produto com este e vamos obter A vezes X menos XP. Depois, somamos com este produto com este. ou seja, B vezes Y menos YP. E, finalmente, fazemos C vezes este mais C vezes Z menos ZP. Isto tudo é igual a zero. Agora, reparem, nós podemos aplicar aqui a propriedade distributiva. fica A vezes X menos A vezes XP mais B vezes Y menos B vezes YP mais C vezes Z menos C vezes ZP. Isto tudo é igual a zero. E agora, vamos fazer ainda outra coisa. Reparem, vamos passar este termo aqui, este termo e este termo aqui para o lado direito da equação. Então, ficamos com este termo este termo e este termo. Todos aqui do lado esquerdo. Então, ficamos com AX mais BY mais CZ. Do lado direito, vamos ficar com este que agora muda de sinal porque passou para o outro lado da igualdade. Fica AXP mais BYP mais CZP. Esta foi a equação que nós obtivemos. E reparem que esta aqui é a equação cartesiana do plano. E ela resultou do facto de nós termos pegado aqui num ponto XP, YP, ZP que nós vamos assumir que sabemos que ele está no plano e consideramos aqui um vetor que é normal ou que é perpendicular ao plano. E, portanto, a partir desta informação e considerando aqui um ponto genérico XYZ nós acabamos por chegar à equação cartesiana. Reparem que aqui deste lado o XYZ é um ponto genérico do plano. Portanto, essencialmente o X e o YZ são variáveis nesta equação. O A, o B e o C o A e o B e o C são as coordenadas do N. Portanto, nós supomos conhecidas. São constantes. E, finalmente, o XP, o YP e o ZP também são conhecidos. São as coordenadas do ponto que nós supomos conhecido no plano. Então, aqui do lado direito nós temos uma constante e aqui do lado esquerdo nós temos uma constante vezes X mais uma constante vezes Y mais uma constante vezes Z. Esta é a equação cartesiana do plano. Então, nós aqui nestas contas a partir do vetor normal e de um ponto no plano nós chegamos à equação cartesiana. Mas o que nós queremos fazer é o contrário. Ou seja, nós vamos supor que nós temos a equação cartesiana vamos supor que temos uma equação da forma AX mais BY mais CZ igual a V e nós vamos tentar perceber como é que a partir desta equação nós terminamos um vetor que seja perpendicular ao plano. E é muito simples porque reparem que esta equação é essencialmente esta equação. Nós podemos ver este A como sendo este A este B como sendo este B este C como sendo este C e isto tudo como sendo o nosso D. Então, a resposta está aqui porque reparem que se nos derem esta equação esta equação é basicamente isto e nós vimos de onde é que estes coeficientes do X, do Y e do Z vieram que no fundo vão ser o A e o B e o C. Estes coeficientes eram de facto as coordenadas do vetor normal ao plano ou o vetor perpendicular ao plano. Então, nós podemos dizer que o vetor de coordenadas A, B, C o vetor que se pode escrever como sendo A vezes E1 mais B vezes E2 mais C vezes E3 podemos dizer que este aqui é o vetor que é normal ou perpendicular ao plano que tem esta equação. Mas vamos ver aqui um exemplo concreto. Imaginem que nós temos a equação menos 3 X mais raiz de 2 Y mais 7Z igual a pi. Pi é uma constante portanto, tem todo o direito de estar ali do lado direito. Este vai ser o pi vai ser o nosso D neste caso concreto. Então, como é que nós obtemos um vetor que seja perpendicular a este plano que seja normal a este plano? Nós consideramos o vetor reparem vamos considerar o vetor de coordenadas menos 3 raiz de 2 e 7 ou seja, o vetor menos 3 é 1 mais raiz de 2 é 2 mais 7 é 3 e já está. Este vetor é normal ao plano que tem esta equação cartesiana. E reparem que de certa forma nós ignoramos aqui o pi ou seja, ignoramos o correspondente aqui à constante D. E porquê que nós ignoramos? Porque na verdade tanto faz. Tanto faz. Podíamos ter ali 100, não sei podíamos ter 200, 300 era exatamente a mesma coisa. Porquê? Porque isso iria alterar o plano sim, mas iriam ficar planos paralelos uns aos outros que teriam o mesmo tipo de vetor perpendicular. Ou seja, na prática aqui esta constante D do lado direito da equação não tem qualquer peso no vetor normal. E pronto, espero que tenham entendido aqui esta mecânica de como escrever um vetor normal a partir da equação cartesiana e que este exemplo aqui tenha ajudado nisso. Mais tarde vamos utilizar todas estas ideias para determinar a fórmula da distância de um ponto a um plano. E portanto, tudo isto vai ser útil mais tarde. Espero que tenham gostado.